Olá, tudo bem? Voltamos, estamos aqui para cantar uma novidade para vocês em ritmo sertanejo. Vamos lá com essa poesia aqui, beijos sertanejos, vamos ver como é? Vamos lá! O que acontece no meu peito, nesta situação, quando volto por você, tudo escurece. No meu pensamento, nada vejo, só lembro do teu beijo, no teu beijo, no teu beijo sertanejo. Se eu não puder mais te ver, quero ver o mundo se acabar. Não quero sofrimento, impossível me sentir não aguentar. Diz assim, minha amiga, se tiver um milagre, vou pedir para convencer. Seguir a emoção que invade o coração, sentimento profundo de pertencer ao teu mundo. Juntos nós dois, não deixa nada para depois. Seguir na paixão do beijo sertanejo. Seguir no coração, onde renasce a confiança, a esperança de sempre ver melhor. Seguir no coração, onde renasce a confiança, a esperança de sempre ver melhor. Seguir no coração, onde renasce a confiança, a esperança de sempre ver melhor. Com um abraço, onde renasce a confiança, a esperança de sempre ver melhor. Seguir na paixão, onde renasce a confiança, a esperança de sempre ver melhor. Seguir no coração, onde renasce a confiança, a esperança de sempre ver melhor. Beijo sertanejo, fugindo da saudade Só lembrando de eu, beijo sertanejo Essa foi nossa brincadeira do beijo sertanejo Voltamos com novas versões dessa poesia Obrigada, até mais, coloquem um sininho Compartilhem essa brincadeira Beijo